Conheço o mangá mais caro da história. Atualmente os mangás estão custando basicamente um rim. Só que o preço desse mangá vai surpreender vocês. Mas antes, se você é um taco brabo, já deixa aquele like e não se esquece de me seguir. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o action figure mais caro da história. E acabou sendo esse Luffyzinho aqui de ouro. Então eu pesquisei qual o mangá mais caro de todos os tempos. A lista com os top 10 mangás mais caros a serem vendidos na história passava por vários mangás nunca antes vistos. De animes, digamos, underground. E eu fui pensando, pô, o número 1 deve ser um anime muito antigo ou não conhecido por ninguém. Eis que eu me deparo com o primeiro lugar e é de One Piece de novo. O mangá em questão é o volume número 1 da edição americana de One Piece. Sendo uma edição alternativa e raríssima. E a edição em melhor qualidade já chegou a ser vendida na casa dos 5 mil dólares. Que traduzindo, daria 25 mil reais por um mangazinho.